Eu não preciso de ninguém Eu não preciso de ninguém E é só comigo que eu preciso me dar bem Eu não preciso de ninguém Eu não preciso de ninguém Já sei fazer meus rapazes muito bem O Zé que era um cara bacana, matou e espalhei o amante também O Júlio seguindo a amada, perdeu a cabeça no trilo do trem O Pedro, o Sérgio e o Carlos agora só vivem a chora me dá Porque tem azar no amor e no jogo que reza é só se lamentar Então eu não vejo motivo pra ficar com ela, você ou ninguém Pois sozinho, eu vou muito bem Eu não preciso de ninguém Eu não preciso de ninguém Essa história não parece fazer bem Eu não preciso de ninguém Eu não preciso de ninguém Nem adianta me tentar me convencer A Ana levou meu cachorro, meu louco de temas e o televisor A vida mandou telegrama dizendo que amava alguém do Equador Que abria, errava o meu nome, pedia desculpa e errava outra vez E eu perdoava uma urna dizendo Faz bom que acontece, meu bem Por isso eu insisto em me ver, tá sozinho e dizer que isso é a solução Pois não tenho Mais coração A Ana levou meu cachorro, meu jogo de temas e o televisor A Ana levou uma arомa dizendo que amava alguém do Equador Que abria, errava o meu nome, pedia desculpas e errava outra vez E eu perdoava uma urna dizendo Faz forte, acontece, meu bem Por isso não vejo motivo pra ficar com ela, você ou ninguém Pois sozinho, eu vou muito bem Legenda por Sônia Ruberti